Música Segura Música 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 Você tá mirapirado Toma vira Mirar Senta, senta, senta Vai, senta, vai Você tá ir devagarinho Vai, senta, vai Você tá ir devagarinho Vai, senta Senta, 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 vai Sentando, sentando Vai, senta, vai Você tá de budgets Você tá de Jahres Tá de valida Dá uma miniatra É para o chão Puxo conf convince Gostou uma guitarra Mas eu não tô conversando Ninguém não se mirando A composição é essa Me Mas eu confundi essa briga com você Todo mundo sentando os dois Alegria, senta Você naquele bagaio Você naquele bagaio Apari Apari, senta 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 Vai aqui devagarinho, vai! Tira! Vamos lá! A moça não faz barulho, não é?